Música Durante a quarta-feira, dia 1º de janeiro, feriado Mundial da Paz, o tempo aqui em Nauro de Freitas amanhece nublado com tempestades esparsas. A temperatura máxima chega a 28 graus e ventos a 30 km por hora. Já a possibilidade de chuva fica em torno dos 60%. Mas, ao longo do dia, as nuvens se dissipam e o sol volta a brilhar. Então, fica tranquilo que o feriado vai ser de praia aqui em Nauro de Freitas. Mesmo com o tempo nublado, não esqueça de utilizar o protetor solar e, além disso, beber muita água para se manter hidratado durante esse verão. Música Música Música